Toda mulher tem direito à saúde, a se cuidar, a ter acesso a exames preventivos. Toda mulher tem direito à mamografia, exame mais eficaz para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Toda mulher tem garantido por leis o direito de se tratar e, se preciso, reconstruir a sua mama imediatamente. Para isso, conta com um profissional que se dedica exclusivamente a estudar e se qualificar em todas as questões que envolvem a saúde da mama. O mastologista é um médico que passa por exigente prova de capacitação para se tornar membro titular especialista em mastologia pela Sociedade Brasileira de Mastologia, uma das especialidades da medicina que mais cresce no país. Presente em todo o território nacional, os mastologistas da Sociedade Brasileira de Mastologia trabalham intensamente para o avanço científico, buscando soluções modernas e de excelência para as mulheres. Além disso, preza pela constante conscientização da população, disseminando informação qualificada para que todos tenham conhecimento e acesso à prevenção e tratamento. Procure um mastologista titular da Sociedade Brasileira de Mastologia em www.sbmastologia.com.br Seu direito é a nossa luta!